O hábito de usar o nome de terceiros para compras a crédito ainda é bastante comum. Ainda mais com a crise financeira, que está deixando muita gente com o nome sujo na praça. Uma pesquisa mostrou que 21% dos brasileiros já pediram nome emprestado a outras pessoas para comprar. Liquidação, um perigo para quem gosta de gastar. E se o dinheiro está curto, muita gente decide parcelar. Vai pagando aos pouquinhos e às vezes é melhor. É, mas tem hora que o limite do cartão acaba, né? Mas nem isso tem sido um problema. Para não perder a compra, uma em cada cinco brasileiros tem colocado essa conta no nome de um conhecido. Foi o que mostrou um levantamento do Serviço Nacional de Proteção ao Crédito. Quem está com o nome sujo ou sem limite do cartão, pede para um amigo abrir um crediário ou pega emprestado o cartão de crédito de um parente. Foi o que fez a Priscila, depois de estourar o limite de dois cartões, resolveu fazer as compras no da mãe. E o resultado? Sou muito gastona e aí comprei muito e depois acabei ficando desempregada e a bola de neve foi crescendo. A mãe até previa esse final. Se eu dissesse não, como eu ia ficar, não é? É complicado. De acordo com a pesquisa, é para evitar esse constrangimento que as pessoas costumam ceder aos pedidos de empréstimo feitos por conhecidos. Mas essa especialista não recomenda essa ajudinha. Ela não está ajudando porque a pessoa vai ficar numa situação ainda mais enrolada e ela também pode estar se prejudicando, porque essa pessoa pode lá no futuro não conseguir arcar, enfim, não conseguir quitar essa dívida. O melhor é evitar. Vai acabar você ficando numa saia justa. E ainda perde amizade. E perde amizade. E até o parente você perde.